Sensatez Viu muito certo E há tempo se dizia Quem falou o que não deve Escutou o que não queria Já vi gente abrir a boca E falar sem ter cuidado Desprezando o privilégio De permanecer calado Mas no livro de provérbios Este dito está gravado Mesmo o tolo quando cala É por sábio reputado Na internet eu vi um fato Que muito me comoveu Em Campinas de São Paulo foi que isto aconteceu Uma moça leviana E mais quatro amigos seis Por falar o que não deve O castigo recebeu Ao sair com tais colegas Sua mãe recomendou Que Deus pai lhes acompanhe E seja seu protetor Depois de uma gargalhada A mocinha replicou Só se for no porta-malas Pois o carro já lotou Sob efeito de bebidas Contra um poste se chocou Cinco corpos já sem vida Um agente registrou Mas abrindo o porta-malas Como espanto ele encontrou Uma bandeja de ovos E nenhum sequer trincou Com Deus não se brinca Deus não é brinquedo É três vezes santo E não se deixa escarnecer É três vezes santo Deus é soberano E pode fazer terra e céu tremer Com Deus não se brinca Deus não é brinquedo É três vezes santo E não se deixa escarnecer Isto é coisa séria É brincar com fogo Deus é soberano E pode fazer terra e céu tremer Deus é soberano E pode fazer terra e céu tremer